Eu estou voltando as coisas para um lugar de sempre, de antes. Vejo um ladrão, e esse ladrão é um diálogo, elefrando a tua vida como algo. Ou o mandai, que é os pigmentos de terra. Ou o cantor de Axel, Deus vai te dar uma bênção tão grande que você está cuidando de mim na tua casa. Só por causa de uma alma. Olha o que Jesus está fazendo aqui. Algo foi roubado na sua vida. Foi o diabo que levou. Mas o Senhor me diz. Ele está ordenando ao mesmo ladrão que levou. É um bicho que vai trazer de volta. De volta. Deus é na tua vida, meu irmão. Está me ouvindo? Deus é na tua vida. Ainda que você esteja assim. Estão machucados. Pastor, olha para o coração dessa moça e veja o coração dela sangrando. Sabe o que é sangrando? Mas o Senhor me disse que o Espírito de Deus hoje, ele saia esta ferida. Ele saia esta ferida. Espírito no Senhor. Sara está ferida no coração desta moça. Aquilo que foi embora, vai vir de volta. E a mão é um dono que me pincar. Agora, Pai. Senhor. Ó, filha da senhora que todos os males desapareçam. Em nome de Deus. Que toda a fúria de Satanás parte retirada. E que ela receba o milagre dela, Pai. Porque o Senhor é Deus na vida dela. Agora, Pai. Pastora, cadê a pastora? Cadê a pastora? Pastora, a preciosa da senhora é aqui. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus. Fica ali, pastor. O Espírito de Deus agora. Amém. Abraça. Glória a Deus. Amém. Alguém mais?